A chuva começou por volta de 4 horas da tarde. Minutos depois, a Avenida Central, no Jardim Nova Esperança, ficou assim. Caverinha largou. Que jeito que vai? O Rodolfo, que trabalha na região, viu tudo desde o começo. A chuva foi intensa. Eu estava dentro do caminhão meu ali, vi tudo, mas foi chuva mesmo. Aí ela andou, começou a encher os carros de água, nós temos os carros para vender aqui. E começou a encher de ar, não afastou os carros para trás. Aí choveu mesmo, mas foi tenso mesmo, mas foi tenso. Aqui dá para ter uma noção do quanto o nível do córrego Caveirinha subiu. A enxurrada ainda é muito forte. Mesmo depois de horas da tempestade, ainda é possível ver que a água sai do leito do córrego e vem parar aqui, olha, no meio da rua, onde motoristas e motociclistas têm dificuldade para passar. Não tem como passar, quem está vindo do córrego também está parado, então é esperar. O medo de cair ali num buraco que a gente não consegue ver por causa da água é grande? Com certeza. Está complicado passar aqui, viu? Deus me livre. Todo dia, toda vez que chove é isso aqui. Complicado. Alguns pedestres se arriscaram e passaram muito próximo do barranco. O risco de cair no córrego e ser levado pela correnteza era alto. Pelo menos sete ônibus do transporte público ficaram presos no congestionamento. A água subiu tanto que acabou invadindo essa casa. O morador, que não quis gravar entrevista, disse que perdeu todos os móveis. Computador, camas, colchões, guarda-roupa ficaram debaixo d'água. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, choveu cerca de 92 milímetros na região. Uma das mais afetadas de Goiânia.